Salve de Deus Salve de Deus Salve de Deus Salve de Deus Amém. 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 Então, eu vou fazer uma retrospectiva sobre o que eu fiz na parte, na semana passada, e falar com os que precisam de leção. Para a primeira vez, eu vou mostrar o Hadif, o Silencio do Hadif. Então, eu sou capaz, eu tenho meu telefone, eu tenho uma apresentação, eu sou capaz de me mostrar o seu trabalho, também eu sou capaz de me mostrar que eu faço um trabalho, e também o trago helping, no YouTube compartilhar, e também o registro da Câmara tem que Anyway, eu sou capaz da Câmara do Hadif. A uma semana passada, eu sou capaz de fazer o Injéitar, que ele tem uma coisa muito importante, ele fala mais alguma décide de histórica. e o trabalho dos afis, que são dois afis essas duas afis, as duas afis dizem que todos usam afis, mas não é mais mais afis, não é mais nada mais afis. Eu já quero dar um exemplo de Haram, a que me adh tunnel, de um imam eu que se confessem com sangue, eu não sou fós que salvavam em vidri, mas além de pais em vidri, não são mais detalhados como os afis dizem, À verdade, isso significa que a linha narrativa que a gente precisa. Isso significa que nessa linha narrativa, que a gente precisa ter a luta do livro, isso significa que o imã Kufari, o imã Muslim, o imã Ahmed, o Musnad Al-Bazar, o imã Shafi'i, o Ba'lhaqi, o Mourja Mal-Kamir, o Mourja Mal-Assyri, o Mourja Mal-Ausad, o Tirmili, o Ilan Nassari, o Imã Malik. Isso é meu Moussand na Foun, é meu autor de coleções adidas, outros livros. E depois, para o nosso Senhor, como você vai? Isso é para o cenário de narrativa. Não sei o que? Não sei o que? Não sei o cenário de narrativa. Então, você pode dizer que o cenário de narrativa é um narrador, em cada nível, quer dizer que há um Sahaba que faz isso com o Senhor, ele vai dar uma cena de tarifas, 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 e depois ele vai dar uma cena de imã Bufari, que ele vai dar uma cena de salida. Então, essa sem de narrativa é que essa frase, o especialista ainda tem na cabeça de passo assim, o Bander aí a morbididade para ter aymôminoチャンネル e a uma terceira Eu tenho outra linha de narrativa que ele precisa, e isso me explica que vai dizer a linha de narrativa, você pensou que eu quero dizer a gente que vai dizer a minha linha de narrativa, a linha de narrativa que ele precisa. Então, eu acho que eu acho que eu tenho aqui uma massação muito importante. Essa massação é muito importante que eu sei que essa massação é muito importante que eu sei que a sessão do Sessão do Sessão, que eu sei que é isso, que eu sei que não é possível, que eu sou que a sessão de mim, e não pêche de escrever uma hadith do livro, que eu sei que é o que é o quran. É verdade? É verdade. A primeira resposta no final do mundo é que todos têm acesso à uma hadith disso. Porque todos têm acesso à uma hadith. Se ele guidance nessa mensagem sobre o Rasulullah. Ele já não escreveu de mim que não excete o Coran. E quem escreveu essa pessoa que não é passa a pacificação é só. É verdade. Ela é authentica. Mas na Sônia. Então, se você quiser acessar um hadith contra o Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, defini-se de outros hadiths. E nós todos conhecimentos que o Ulamas são muito conhecidos. Quando nós encontramos os hadiths autenticos, nós trouvamos um A quer dizer A. Hadiths, quer dizer, lhe mostrar A. Então, nós temos um princípio que o Ulamas adotam. Por exemplo, nós temos um hadith, quando você está na fé. Por exemplo, no primeiro hadith, no terceiro hadith, por exemplo, o hadith que vem escrever, no terceiro hadith, ele diz que isso é o começo, isso é quando o Ulamas são mais não tem a peur para que o Ulamas se torne com o kitab e o sunnah. Isso é muito importante. Na época do Senhor e o sallallahu alayhi wa sallam, vire um sage abbas que escreveu um hadiths atualmente, de fato do rei fim da Ingrêv da Bukhari as Muslim, Agrêv no Moogie para oペhari as Muslim, Agrêv no Mo Hábanho, em Bukharí, em Bucarí e o Muxel, que os sahabos, o sallá 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 abdelham, na verdadeira a ditas que os espíritus estão criando. Ok? Aqui, na sua escritura de Hábanho, em documentação de Hábanho, nós temos essa hadith que é em Bukharí e o Muxel, que em Bukharí e o Muxel, em Bukharí, em Bukharí, em Bukharí, dizia, que a gente diz que no Nossobuk é que no Abusão se vê que o Adiante de Jesus Cristo Abus oláhara diz que ele já diz que foi que o Adiante de Jesus Cristo é que certes que o Adiante de Jesus Cristo não está como Deus nos abriu-láháhá'á que Deus nos abriu-láháhá que Deus nos abriu-láháhá e eu não não porque o Adiante de Jesus Cristo e eu não me lembro que o Adiante de Jesus Cristo Isso significa que nós temos que encontrar os Reis, Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Isso significa que nós temos que encontrar os Reis. Depois temos que encontrar os Reis. Agora nós temos que explicar como fazer uma conciliação. A conciliação entre a adiante não escrever e a adiante écrição. Eu estou dizendo que em início em inglês a gente não escreveu com a garota e garota que tudo isso significa que eu não escrevi. Primeiro, a minha primeira coisa é a dentro do que o começo de contábil com eles decidem com os Reis. Deixem atenção, o pessoal, eu não aprendo para a coragem. Porque as pessoas dizem que não podemos aprender para a coragem, mas não aprende para a coragem. Então, eu quero dizer que a capacidade de diminuí. Na escola a questão de ter uma pergunta como tem. Isso significa que, por exemplo, você não pode escrever isso, não pode escrever uma explicação, não dizer várias coisas, passar e fazer o fim. Isso significa fazer o reiço, não parece. Isso é uma razão que você não pode escrever. E também, você tem três razões para explicar. Não pode dizer como você está entendendo. Então, você consegue explicar. Então, vamos nos mostrar também como os sábats tem a documentação que tem a de outras armas. Você vê que os seus filhos. Quanto é uma folha, é uma página que se chama para mostrar isso, um insights do resumo do resumo, Mas os algumas pessoas, foram explicadas em que temos uma folha, e, assim como, temos um um exemplo, para mostrar os nossos queridos, que temos uma folha de hadif, que é a folha dominante. Cê está tudo assim? Isto tem que fazer? Não é não é a folha, a sua filha, este livro sempre isto ?. Bom, o livro que é que a gente aprendeu aqui? É que a gente aprendeu essa continuada por uma chronologia de explicações que são como nós expliquees que significa um Hadith o Hadith o Hadith o Hadith o Hadith, nós nos mostramos que o que é que é que o Hadith, você nos mostrava nósster a que recolecer que a Atleta o Hadith o Hadith o Hadith a que crie de lá na época do Sala de Sala de Sala de na época do Sahába e hoje, nós nos trouxemos no primeiro e siècle, no seconda e e no terceiro século, como tudo o tempo ele escreveu ali. Entendeu? Bom. Vamos lá. Nós temos um pouco da época de Albi'í. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Na época de Albi'í. Por exemplo. Saíl de Mejubel. Tem um abbas. Tem um hadith. Tem um embalo. Tem um Abbasheir. A Mujara bin Jibr. Tem um embal redefine Мinal. Tem um abbas. Tem um abbas. Tem um abbas. Tem um abbas. Tem um bak cliffs. Tem um abbas. Tem um Посhl curvature assim. Tem um Definción. ou assidores no untuk umar abdukharIs remake como riguyer K inn situation Hal do Ulaq nosso seraja em que a 4 carriques 30 anos são Obug석 Umar Othman e Ale a reforma termos de La pensão e a lyrics de Baliz El Papa está em� 라는 Amiro Danca Na época região da Ad командyata da Bukhari, ele foi de muitos, muitos Abubak Ibn Hazem, que coletam uma hadith na sua cidade. Uma riayada em Bukhari. Uma riayada em Jarmul Bayan, Ibn Abdul Bar, ele disse que Az-Zuhri, um alim, 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 ele disse que Omar Ibn Abdul Hazim, ele foi de muitos, para que coletam uma hadith. Ele disse que ele foi de copia de hadith, a ter um alim, ele foi de Spongeomed ra, ela foi de colega de Robin. . E também, um alim Bukhari, Umar Ibn Abdul Aziza, B.C., um al-Qatab, Nom Ibn al-Khattab, Bam, Umar Ibn Abdul Aziza, ele vinica ohnart com um alim que coletam ele foi de uma hadith, e ele foi criada apuntandomazia, Em conversando, mas Alim da Al-Madine, o reitido da Ayama, escrita no hadith do salão, integrate a sua mausole da sott. Aqui, a uma pessoa com o nome, qual é isso para chegar? Não pode ter uma lesa, a mostra que, não é Bukhari, que a imã Bukhari, que a collectivitadmeram, não, a imã Bukhari, alyamos 10 pessoas que possam a collectivitadismos sólidos, para o caso, a coletivitadismo se dizia, como nós estamos chegando, Eu não sou, meu irmão, eu não sou, que assim eu estou na língua, não sou, que é fácil, que essa uma das tueiras como um general. Mas ninguém está no fundo. Num de m&hu, isso é importante como tia dessa doutança que ele me ocorre na 270 de媽, a suga pela coletia rabia. Não, não, não. Isso não é todo isso. E ela me mostrou, a conhecimento mensal, de uma secta que foi em vi, e não foi como uma sourção de legislação, Que quer dizer que há uma pessoa que faça. Mas agora, eu mostrando em casa, eu tenho certeza que a razão que vejo Jesus a um sénat, essa mesma razão que voo dizer que se realmente você como um Coral. Quando a um Coral, sempre mais uma coisa que a Sénat, não ligger a um Sénat. Compreende boa. Eu falo sobre o fato. Porque não há uma conhecimento estabelecida até hoje, sempre está acontecendo em um sénat. Tanto assim, é na história do islam, algunsionam são diferentes Eles são diferentes para rezar a santa Eles imitam na busca de um bom Quando eles disseram que eles falam e falam Elas são epidemisídeas por exemplo Quando eles terram na busca de um bom Eles atacam 7000 hadiths Quando a pazzi, eles falam como se abençarem Isso é o meu bocado de um bom de um bom Quando o Banjubut dizia ao Imam Bukhari que o primeiro que ele possui um colet o Hadid, como ele fala isso em 278? Ele não pode fazer o 1894? Então, ele não pode mostrar que ele tem um sistema. Não. Ele tem um sistema que ele possui um entre os outros de diferentes tempos, que é o exemplo da documentação e da compilação dos Hadid. Mas Imam Bukhari, é o primeiro que ele possui um coletivo só de um livro, que ele possui um coletivo só dos Hadid, e o segundo que ele possui um imã muslim. Além disso, ele possui um coletivo, ele possui um coletivo. Agora, com Ibn Hekbal, com Ibn Khuzayma, ele possui um coletivo, ele possui um coletivo que ele possui um coletivo. É claro? É claro que ele possui um coletivo? Ele possui um coletivo. Ele possui um coletivo, ele possui um coletivo no IIe siècle. Quando ele possui um coletivo, ele possui um coletivo de 200 vidri, um coletivo de 200 vidri, ele possui um coletivo de Jesus. E o Ibn Hekbal, Ibn Jureyj na Mata, Ibn Iskab na Madinah, Ibn Ibn Rasheed na Yémen, Ibn Aruba de Basla, Basla em Limah, Amr al-Awza'i de la Syrie, a jornalista, Abu Dibb de Medina, Ibn Subayk de Basra, Ibn al-Hajjah de Basra, Al-Tawri de Kufa, Iqqa, Al-Layt, Ibn al-Sa'ad de l'Egypte. Tout ça là, ça va nous dire qu'il y a une collecte des hadiths dans le deuxième siècle, entre 100 jusqu'à 200. Imam al-Shabri, Al-Awza'i de la Syrie, Ibn al-Wahab, Ibn al-Abd al-Hamid, Ibn al-Mubara, Imam al-Awza'i de la Syrie, Hamad al-Islamah. Tout ça là, c'est mon hadiths dans l'Egypte, dans Basra, dans Kurasan, dans Reine, dans Marca, dans Madina, dans Yémen. Tout ça là, c'est mon hadiths qui a collecté des hadiths dans le deuxième siècle, ça veut dire 300 hidris jusqu'à 200 hidris. Ça, je le casse, il n'y a pas de problème. Donc, troisième hidris, 200, 300, là, Moustakha Abu Daw, Moustakha Dubaq ibn al-Shaiba, Moustakha Ibn al-Rahawi, Moustakha Imam Ahmad, Imam Ahmad, c'est-ce qu'il est en battal. Moustakha Dubaq, Moustakha Kishi, Yaqub al-Sadousi, Al-Khuzali, Al-Ghifali, Al-Tamini, Al-Bazzar, Al-Yahla, Abisa'id al-Shashid, Moustakha Al-Islamah, Moustakha Al-Islamah. Tout ça, c'est mon hadiths, dans le troisième siècle, il connaît des hadiths. Et là aussi, dans ce troisième siècle, le Naïman Bukhari, il dit qu'il faut une partie, une partie dans le deuxième ou le troisième siècle, qu'il connaît des hadiths. Ça veut dire qu'il s'estimeur de sa explication, sa semaine passée, sa semaine là, dans le premier siècle, et le documentation des hadiths, jamais ça ne va finir arrêter, et ça fait le courtier, prendre des bons ressources, même avec sa quantité, en verdure, parce qu'il va n'y faire pas de boire, ensuite quand il a la peur de la péension de connaissance, pour l'amour de l'amour, de l'amour de l'amour, il commence à le premier siècle, le premier siècle, dans beaucoup de temps. À ce moment donné, il dit que j'ai dit que le hadith d'un địaïd qu'il y a dit que Mou'attaï, Mou'attaï, Mou'attaï Mali, C'est unương, que les imam d'a réjouir et c'est un peu comme l'imam d'un hijre, et le oмер de l'imam d'un hijre, avec l'imam d'un hizr, ça veut dire, qu'il dit que l'imam m'alimam. Après, il dit que, après, il dit que l'imam m'alimam, il fait une wafade dans cent, Se não se fazer, 184 filhos, imã Maric, quando eu estou lá, ele fez um kidunia no... 100... Imã Maric, ele fez um kidunia no... 179 filhos, imã Cháveri fez um kidunia no 204 filhos. O meu irmão é chamado Imã Maric. O meu irmão Maric, ele foi o irmão Maric, no qual é o irmão Maric. Nós temos quatro filhos de fiquem. Quatro filhos de fiquem. O irmão Anifa, o irmão Shafií, o irmão Maric, o irmão Maric, o irmão Maric, o irmão Maric, o irmão Maric. É isso, isso é um irmão. O irmão Maric, ele também fez um comédio com o hadith. Não é a mesma conhecimento. A conhecimento do hadith e a conhecimento do fiquem, não é a mesma conhecimento. O fundamental da conhecimento do hadith e a fundamental da conhecimento do fiquem, não é parecido. O fiquem, ou só o hadith, não é parecido. O irmão Maric, ele é especialista no fiquem, não é necessariamente no fiquem. Ele não é especialista no fiquem, ele é especialista no fiquem. Ele é especialista no fiquem, ele é especialista no fiquem. Ele quer dizer também, ociplinaista no fiquem, ele é especialista, ia inclusive padron. Ele éasa um alim tipo, ele éימica e as uma satisfação da sua escola das nossas tentativas e imama cora, ele é do fiquem cuatro funsão e alle para quem lidar com. Isso é de acordo com muito Withi với conhecimento do que é specialista imã do que é aquele options saudável, ele é um alim tipo padron e que o que era seu amigo. O bem, o que é que era realmente o que era». no terceiro, no terceiro, no terceiro, ele diz que Imam Malik, que ele diz, esse livro é o livro que é o que ele diz assim, porque na época ele faz isso, Imam Bukharif, que ele diz, esse livro, não importa. Ele diz assim? Imam Malik, no livro, ele tem aproximadamente 1720 livros, no meu irmão, ele tem 1720 livros. Até que há de falar sobre Hadidas, você vai ver o que é que é isso? Tem 600 Hadiths com Semed, que seja semed completo, você chama de 600 Hadiths e Semed. Depois, tem 222 Hadiths que podem dizer que o Tavirim significa Propheta India. O que é isso? O Tavirim significa, Propheta India, Morgan e Shen... O Sahaba, a comandante. Tem 222 para isso a palavra e há 613 que dizem Mahupuf. É o que quer dizer o loucante? O loucante significa que essa sinta narrativa sobre os sahabas. Essa sinta narrativa o que é o resso, que é, então, ele diz o loucante. Se eles ouçam os sahabas, ele diz o loucante. Se ele diz o loucante, ele diz o loucante. Então aqui, nos irmãos do imãe malim, há 613 hadiths de loucante que diz o saabas. Que saabas são as paroles indígenas. E há 285 narrativas que podem dizer que você se quer dizer o que você quer dizer o que você quer dizer. Isso é uma desigualdade de uma produção do imamo mesmo. O outro livro que é criada, que é um Abu Dawood que é um Abu Dawood, que é alguém da Sijistaní. Não é o mesmo abu-da-ud, o sunan abu-da-ud, que é o Hadith Sunna abu-da-ud. Escute-me, meu irmão, meu irmão. Tem seis livros de Hadiths que se chama Kutub Siddha. Se chama Kutub Siddha. Não é Saha Siddha. Não. Saha Siddha significa seis livros de Hadiths. Nós estamos entendendo. Nós temos dois livros de Hadiths de Hadiths. É Mucaril e Kusli. Mas quando dizemos Kutub Siddha, os seis livros de Hadiths, nós temos Bukhari, o Muzlim, o Sunan abu-da-ud, o Sunan ibn Majah, o Sunan al-Pirmidhi, o Sunan al-Nasai. Certo? Quando dizemos Kutub Siddha, os seis livros de Hadiths, o Bukhari, o Muzlim, o Sunan abu-da-ud, o Sunan al-Pirmidhi, o Sunan al-Nasai. Quando dizemos Kutub Siddha, os seis livros de Hadiths, quando dizem similares como o Sunan em Ud-da-ud, o Sunan al-ップimedhi, Abu Dawud. E isso é uma coisa para dizer que nós não somos capazes de ser Abu Dawud que é o verdadeiro Abu Dawud. Mas ele é o verdadeiro Abu Dawud, ele é o solano Abu Dawud. Ele diz que nós temos um aditamento do Resul. Mas todos os aditamentos que ele não tem, ele não tem. Ele não tem que apelar isso de ser racista. Nós não temos que apelar isso de ser racista, de ser racista. Nós não temos que ser racista, nós temos que ser racista. Bukharia é o Muslim. Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Maja, menina está, tem 4 livr e a que são consideradas como 6 livros. Mas esses 4 livros ali tem um reação direito. Ele tem um reação direito, mas nunca menos... E tem um reação direito a seu reação. E tem um reação direito a outros reação e outros reação direito. É assim que você... Depois de sua reação, meu namerado, ele também tem um reação direito. Para isto que nós somos gerados. Nós temos uma época que o futuro de Abu Dawud é um reação direito a seu reação? Não. Então, Abu Dawud diz o mesmo, ele diz o livro, ele diz o livro. livro que, embora o livro diz o livro, ele diz que não tira se unha para sally, quando o hadith tem uma externalidade, o hathê está em três momentos, e diz que no Hathê tem uma afjcie, meio que nada. Mas dentro de uma hadith, quão é que existe tranquila, Isso significa que o Hadis está sahih, ou o Hassan, isso significa que ele é acessível. Ok? Eu não posso fazer uma pergunta, mas ele fez um Hadis inventado ou ele foi feito nesse livro, depois ele avisa, então ele fez um Hadis. Depois ele fez um Hadis de esse livro, porque ele não faz isso, esse livro não é um diário sahih, não é um livro que só coletou os autenticos. Deuxième razão, essa razão que ele fez um Hadis está em uma defaiança, ou ele não é autentico, ele não é um Hadis acessível, então nós, o Ulama, para conhecê-lo, ele fez um Hadis, porque nesse Hadis tem um problema, esse texto, tem um problema de sua linha de narrativa. Certo? Isso é certo? E esse fundamento, esse princípio, ele aplica para Ibn Emadja, termina com o Saif Ali, mesmo para o Imam Ali, e mesmo para o Moussinat Ahmi. E aí? 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 A palavra a Musnad, como a Musnad, que eleบar uma mensagem baseada no colapso a seus amigos. Querem dizer que todos os meus adidos que Aburreira reportam, só que todos os meus adidos. Depois os meus adidos que Aisha reportam, só que os meus adidos. Depois os meus adidos que Abdullah e Omar reportam, só que os meus adidos. Depois os meus adidos que Aburreira reportam, só que eu sou meus adidos. A parte do Hadith de Abu Huraira, por exemplo, Zakhar, Nama, por exemplo, Zahra, Jibos, por exemplo, Jihad, por exemplo, Ramadhan. Eu falo em Abu Huraira, um a reportagem, que ele diz que há todos os Hadith de Abu Huraira, ele diz que isso é o Moussnad Imam Ahmed, que é o Mourad Tabar e Asma al-Sahaba. O Mourad Tabar, como ele diz? Asma al-Sahaba, significa que quando ele escreveu o Moussnad Imam Ahmed, c Rebecca, temos a proc bringulado Mrs Abubura?, A Wordr с evento t∍ Ailer indicada, O Moussnad abu-Huraira, o Moussnad abu-Huraira, called a Divna Hadith43, tipo em diferentes capítulos e DIF证ells. Depois qu Aberta universal, ele cível ainda vem duasworkes dasbeis dos layersっtuance de Imam Ahmed. Ráis c감을, como ele, da Prayuchá al- bourreira, вдруг Abdullah ibn Umar, abbas e abd Restê-la amba, e também Canas ibn Malik. mas é um sahabat em Zulman, claro? Muslan Ahmed, é naquela época de Muslan Ahmed, há pouco 27, 28 mil hadiths. O outro hadith que nós lamos a, é o Sulhan al-Nasaí, o mesmo princípio que eu nem olhado, que o Imam al-Nasaí, Isso é o livro de 5774 e o Imam Al-Nasai, o Mouhadif, que é um padre, um juiz também, ele tinha alim da hadith. E no livro, mesmo assim, há um hadith, há um hadith também, no livro de Al-Nasai. Enquanto, um aliv fazia que não é um aliv, não é, que é tudo o aliv da Nassai, que é o aliv, que é o aliv, que é um aliv, que não é um aliv, que é um aliv que o aliv. Mas na maioria do aliv, não é 4 ou 9%. Fiquei a todo esse acordo que quando está em 4, ele disse Imán Mája, Al Kilmiri, o al-Nassai. com Abu Dawud, um hadith febre e algumas vezes um hadith inventado, mesmo que ele pudesse, em um sounan, em um quadro. Diz d'abord, um muslim que ele não fez essa por aí. É mesmo que ele faça para o al-Nasal. É claro? É mesmo que ele faça para o al-Tekmiri, um breve lieta no al-Nasal. É claro? À partir de lá, eu terminei com a compreensão, documentação hadith da l'époque Ressoura Salta. Eu vou mostrar o primeiro século, no século 0 a 100, depois no primeiro século 100 a 200, no primeiro século 100 a 200, no terceiro século 100 a 200, no terceiro século 200 a 300. Eu vou mostrar para vocês como vocês estão aqui. É isso que é claro? Eu vou retornar a minha explicação de l'authenticidade, que vai dizer um hadith que é só. Écoute bem a minha filha, meu senhor. Obvise, vocês vão se encontrar na nossa leção número 4. Porque, a partir daí, nós começamos em um outro domínio de hadith. Nós falamos aqui um hadith, baseado no aspect de quantidade de narrativa, que nós chamamos de hadith, que nós chamamos de curuq, nós chamamos de mutawatir, mas que nós chamamos de ahad. Mutawatir quer dizer que, a cada nível, nós temos 10 a montagem de narrativa de cada nível, cada época. Até que, desde 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 que, nós chamamos de mutawatir. Nós chamamos de ahad. Porque ahad, nós temos 3 qualidades ahad. Aziz, a machu, isso significa que, mínimo, narrador, at one stage, em um estado, nível 3, mais nós temos 3 a montagem. Se nós temos 2, nós temos Aziz. Mas nos 5 níveis, há décisos, há décisos, 20, 20, 20, 40, um dia, há 3! Nós temos 1 a montagem, nós temos uma machu, E se tem 3 lá e há dois, nós temos Aziz. Se pra cá, nós temos 1, 2, 2 a montagem. Nós temos 1, 2 anos. Quantos níveis de niveis, em cada nível, em cada nível de música de narrativa ou sempre de época, que nos íbos, os profissionais, os profissionais, os profissionais, os profissionais, os profissionais, os profissionais. em cada nível ele tem 20, 50, 70 emplas, ele tem um lá dentro, ele chama-se Hadid Ahad, e no Ahad ele chama-se Griba, claro. Até dentro do aspecto, este é autentico ou não é autentico? É um outro aspecto, eu conheço 6 aspectos que eu vou aprender, no aspecto Hadid Potohatir, isso significa que é autentico, não pode causar Hadid Potohatir. Não, não é parecido. No Ahad, não, não é parecido. No Ahad ele chama-se de merda ou de rejeita. Como ele chama-se de rejeita? Ele chama-se de rejeita ou de rejeita? Como é que a lei fez um Hadid Accepter? Foi um. Aprende que se aprende que o Hadid Accepter é um Hadid que sai em si mesmo, sai em si mesmo, sai por todos os outros, ele chama-se de rejeita, 輕, bom em si mesmo ou bem bom através dos outros. Isso é um Hadid accepter. Rejeitê, Hadid accepter, Hadid inventí. Claro. Est-ce que isso é isso? Ela morreu e vinha com isso. Você conhece meu tio Jesus? Uma coisa que é um filho, que é interessada com o Hadith, que é a visão em frente, é a visão de uma definição do Sahih. Quem é a definição de um Hadith que é aceitável? É um Hadith que tem cinco condições. Qual é a ideia de ter cinco condições? Sem dúvida tem a pecado. A пропósito de um Hadidu, umaöl, que é aceitável forma. Para que que sur um Hadidu , queMserela? Quemkich é? Número N, que vai dizer isso? Você vê? Isso é uma narrativa que eu vou dizer que a narrativa é a toda a condição. O homem, é o imã, o cari, o muslim, o tiromidiano, o darul, o maja, tudo isso. Tudo isso é o al-Shakrii, o al-Halifa, o al-Baza, o al-Kishi, o al-Dawraki, tudo isso é o imã, tudo isso. O ar-G蒙, o al-Snes e o al-Snes. O al-Baza é que Escã Chris himself julia seu nome, principalmente a narrativa de Raja al-Snesia e comentem a condição, o alcrámito do salaf. A pés 허�ители a usado como isso. Continue com o senado. Como você pode dizer isso? Como você pode dizer isso? Como você pode dizer isso? Quando você está, você pode analizar e o senado, você pode dizer que o senado, eles precisam explicar, que o narrador, quando ele morre e quando ele viaja, quando ele viaja e quando ele viaja, Isso significa uma senado de narrativa que continuava a partir do imã que ele viaja até o sessão. Isso significa uma senado de narrativa, uma senada de narrativa que é a continuidade. A terceira condição, a condição do narrador. O narrador, ele diz um adalat. Quem quer dizer adalat? Adalat quer dizer que eles musulmanes, eles ibanmentos. A terceira dicir, salimul meu nassumir com o excesso da moro. Quem quer dizer isso? Ele é longe com o rar pedaleca, grande pedaleca, a desobediência, a bidra. No mesmo tempo, ele tem um bom pecado que acessível, segundo o quran, um repressivo. No mesmo tempo, ele tem um pecado na sociedade como ele tem um pecado normal. Isso é o adalha, narrativa, raúlha, dividindo o adalha. Número 3, dividindo a o gobt, que é o gobt. O gobt significa que ele tem a capacidade de prender-se com os professores, com os professores, e o díver-se com os díveres. E isso ele faz por duas formas. Sobre o gobt que ele lê, como o abdulámi amado, ele tem a ler. Porque ele tem a ler, ele tem a ler, ele tem a ler, ele tem a ler, ele tem a ler. Ok. Como eu trouvamos na Moussata Ahmad, eu trouvamos na época de Rasul, 3º exemplo, que abdulámi amado, quando ele tem a ler, ele tem a ler, ele tem a ler, ele tem a ler. Isso significa que ele tem a ler, como ele tem a ler, e ele tem a ler, e ele tem a ler e ler. Isso significa que ele tem a ler. De forma que ele tem a ler, seja ler, seja ler. Como ele tem a ler? 3º condições. 3º condições. 4º condições. 4º condições. Agora, o Barri chamos, ele tem a ler. I do". O rasul sallallahu sallalámo se diz Rileyеловo, tipo... se diz muito, Suseini gefa, Sand osób, PIscham, por exemplo. Porque ela tem a ler. Mas há lugares mas isso... Ntenha de ler... Ele tem como abdul志adinha para descobrir que não움 é o que é fato. Nuno tá a partir de uma tradução de 2 narradores que se diz ... e aados a descerados porque eles são tão 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 tão.. mas este é um rio para fazer ... ou até após um rio para não ler a guys, ou até ou até mais alim, então nesse momento é chamado uma rio para falar que é. uma vez que ela não tenha um poder, ele não tenha uma resposta, que não tenha uma resposta com a fede não é necessário. Se aquilo não tenha sido que tenha um problema dentro do texto, isso não tenha uma salida nôenea-se, sua veracidade, sua autenticidade... Ah que não é um ponto? Uns frais ini são o ponto, não deveria ter um aquilo depois não deveria ter um aquilo não deveria ter uma razão Ou seja, a partir de uma tradição do seu santo, Bruno trouvam, quando disse que Jumoun inventeu a tradição de Folha, ele inventa um tradição para a Corãn, ele diz assim que ele está sobre a faria de 12h e a cerca de 10 anos, ele diz com o exemplo, ele diz com a Batara de 500 anos, ele diz com o alimba, o de 150 anos, Naquela tradição ele menciona 114 suras e no 40 anos dos Então essa Lá é a lei. Isso me deixa do진いただìnning. Vocês vão fazer uma insensidade. Vai ser uma insensidade. E aí é agora, um palmozinho. Quando vocês veem elas savent tang submer различir o. Vocês trocam que recebem um insensita. Ok, mas quando você analise o ponto, você tem um problema. Então, o texto aqui é um texto que tem uma surra e a recompensa. Mas que problema? Mas não tem problema com isso. Mas não tem problema com isso. Mas não tem problema com isso. Quando você analisa, você tem um raio lá dentro, você tem um nome com um outro raio, você tem um raio lá. Você tem um nome com um outro raio, mas você tem um raio lá. Mas não tem problema com isso. Mas não tem problema com isso. Exemplo? São 2 anos. Aí isso são 5 condições que têm uma casa. Isso é uma coisa que eu me interessaria nessa. A partir dela, você conhecia uma Raça. Ou seja, você conhecia uma sua querida ou uma sua querida, de qualidades sahih. Você lembra isso? De qualidades sahih. Você lembra? Bom resultado. Eu vou ganhar resultado. De qualidades sahih. Sahih é verdadeir. Authentique em soi-même. Sahih é verdadeir. L'individu authentique para os outros. Ou para os outros métodos ou para os outros hadis. Ou para os outros narradores. ountida, rasaj, O que é que se chama? Eu não percebo que não há nada, mas eu não percebo que o que é? Nós não compreendo isso com um hadith potentiel que diz que nós compreendo o seu desenho. Que é o imã, depois o narrador, eu vou colocar o narrador verde e gros. O outline, a thickness, eu vou colocar gros. Depois que eu vou colocar o narrador verde, eu vou colocar o outline, a thickness, a mince. O que é o problema? O hibre é um pouco febre. Eu estou com um adalador verde e um hibre é um pouco febre. Às vezes, quando eles falam, eles falam que eles falam. Então, a número 2, a narrador, eu vou colocar um outro círculo verde e um pouco febre. Eu estou com uma linha de sua outline, sua thickness é um pouco febre. Então, eu não posso dizer o que é o que é o que é o que é o que é? Porque é o que é o que é o que é o que é? É o que é o que é o que é o que é? Ok? Então, nós temos que fazer, bem-sûr, que nós estamos interessados, que é muito entendemos, nós estamos de obrigada a entender bem, benigir bem. Eu não tenho nada que entender. Eu tenho 6 slides que eu posso te explicar a na tela sobre a fé. Quem quer dizer a fé? Quem quer dizer a fé accepta e a rejeita. Depois, você tentou encontrar o que é que pretending o que acesse de assim, em uma 4 qualitores, e depois de feverem, ou inventes, após a partir de esse seu site, que você possa fazer 4 tipos de xadis que acessem lhe, como é isso? Aí, Ok? Est-ce qu'il n'y a quitte de question jusqu'ici là? Si, hein? Il n'y a quitte de question jusqu'ici là? Il n'y a quitte de question jusqu'ici là, non? Bon, Incha'Allah. Il n'y a quitte de question jusqu'ici là. Nous pouvons faire le deuxième type de hadith accepté. C'est qu'il n'appelle Hassan. Il y a trois types de hadith. Sahih, Hassan, Da'i. Dans Sahih il y a deux types. Sahih il y a dhadihi en soi-même. Sahih il y a dhadihi. Dans Hassan il y a deux types. Hassan il y a dhadihi en soi-même. Ou bien Hassan à travers les autres. Ou bien Hassan à travers les autres hadiths. Alors? Il nous trouve ça Incha'Allah. Est-ce qu'il est clair? 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 Est-ce que je comprends l'incontent, sa histoire de documentation et de compiliation hadith? Est-ce qu'il est clair? Incha'Allah je vous l'aille. Et vous êtes tous les anciens, je vous l'aille de la capacité. Je suis capable de vous dire une présentation et je vous l'aille dans le web. Franchement, vous ne pouvez pas faire assez de temps que moi-là. Je vous l'aille en contrainte en arabe. Vous l'aille en créole. Vous l'aille dans le web. É por isso que você pode fazer isso no PPT. Isso é uma forma de PowerPoint que você pode colocar no PDF no PPT. Mas eu não posso fazer isso no Word. Quando você quer fazer esse trabalho, se você consegue manoeuvrer o Word, você pode fazer isso no PPT. Você precisa copiar o texto. Depois de fixar a grandeur da fonte, você pode fazer o Word Fight. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. É isso que você consegue fazer isso no Facebook. Você pode fazer isso no seu serviço no YouTube. Com certeza. É que sim! Ok? Sim, sim. Assim que Deus nos ensinou. Deus nos ensinou nos ensinou. Nós nos ensinou nos ensinou. Nós nos ensinou nos ensinou, nós nos ensinou no Facebook. Deus nos ensinou nos ensinou no livro. Deus nos ensinou no livro na fonte. E aí 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 E aí